Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na tela o nosso site para você acompanhar nossa programação online, www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Hoje o nosso debate vai ser sobre o dia 24 de agosto. Qual o acontecimento histórico que ocorreu no dia 24 de agosto de 1954? A morte, o suicídio de Getúlio Vargas. Beto Almeida, obrigado aí pela sua presença aqui. Beto Almeida é jornalista e foi vice-presidente da Federação Internacional do Jornalista e é atual diretor da Telesur. Obrigado, Maneschi. Oswaldo Maneschi é jornalista e escritor e foi eleito recentemente presidente do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Nós vamos conversar com ele sobre esse programa especial sobre Getúlio Vargas. Beto, o que ocorreu no dia 24 de agosto de 1954? Como foi a reação da população? Primeiro, muito obrigado pela oportunidade que a TV comunitária nos dá e você, sobretudo, Moisés, porque esse é um tema sempre censurado. Ou seja, Getúlio Vargas é algo que as elites brasileiras querem esquecer. Porque é sinônimo de direitos trabalhistas, previdência, Petrobras, BNDES... Soberania, né? Soberania nacional. Então, naquele dia 24, houve a maior... até muito pouco tempo atrás, aquela tinha sido a maior manifestação espontânea de massas quando o repórter Esso noticiou a morte de Getúlio e foi lida a carta de testamento. Onde Getúlio acusava as aves de rapinas de quererem o sangue de alguém. Então, ele dava o sangue dele em um holocausto. O que é interessante é que as massas saíram e começaram a quebrar os símbolos do império, capital estrangeiro. Quebraram os postos de gasolina da Esso, quebraram empresas norte-americanas, foram no consulado, empastelaram o jornal Tribuna da Imprensa, os jornais que sempre atacavam o Getúlio. Curiosidade, atacaram também... Sobrou. ...planiamente. Sobrou para o PT também. Partido Comunista Brasileiro, que naquele dia, em manchete, no jornal Tribuna Popular, pedia a renúncia do presidente Getúlio Vargas, portanto, em sintonia com a campanha da UDN pela renúncia. Um erro monstruoso que a gente relata num documentário que já está pronto, foi encomendado pela Fundação Leonel Brizola, que é quem patrocina esse documentário. Então, aquele foi um dia que repercutiu no mundo inteiro, tanto é assim, que naquele dia estava Flávio Tavares, então era um vice-presidente da UDN, estava em Pequim. E quando veio a notícia da morte do Getúlio, o Mao Tse Tung chamou para conversar ele e o Salvador Allende, para que ele explicasse o que estava acontecendo no Brasil. O Mao Tse Tung, o Flávio Tavares, a partir dessa conversa, ele escreveu um livro, e aí eu termino a minha primeira fala, que se chama O Dia em Que Getúlio Matou o Salvador Allende. Oswaldo Manesca, esse documentário, ele passa em revista todo o processo de construção do Brasil, que Getúlio Vargas é o expoente principal? Olha, Moisés, esse documentário, ele foi feito a partir de um relato super importante, eu acredito que seja o melhor relato que se tenha disponível sobre a saga de Getúlio Vargas aqui no Brasil, que é o livro, a trilogia A Era Vargas, de José Augusto Ribeiro. Então, o próprio José Augusto, ele narra, nesse documentário que o Beto acabou de citar, ele narra todo o caminho percorrido por Getúlio Vargas, e na medida em que ele vai fazendo essa narrativa, que começa lá atrás, né, na história do Rio Grande do Sul, e vem os anos e tal. Então, é super importante que, nessa narrativa, nós tenhamos, então, como o Beto muito bem explicou, né, a gente vendo a coisa historicamente, que é a grande questão, então, por que que essa elite que o Beto acabou de citar aí tem tanta raiva de Getúlio Vargas? O Getúlio, ele, de certa forma, eu me lembro muito de um artigo escrito pelo doutor Barbosa Lima Sobrinho, em 1999. Ele escreveu naquela colaboração dele dominical, do Jornal do Brasil, perguntaram ao doutor Barbosa quem ele considerava o estadista do século no Brasil. E o doutor Barbosa, com aquela simplicidade dos textos dele, ele disse, olha, eu nunca votei em Getúlio, muito pelo contrário, aí cita das duas vezes que teria a possibilidade de ter votado em Getúlio, e ele não votou em Getúlio. Mas, fazendo, ele já estava com 100 anos, o doutor Barbosa, esse ano mesmo, estava com, na virada do século, ele estava com 100 ou 101, uma coisa assim. Então, ele diz que o Getúlio Vargas, por tudo que ele fez pelo Brasil, criando a legislação trabalhista, criando os grandes estatais brasileiros, criando... Na verdade, o Getúlio é o pai da industrialização do Brasil. Ele pegou um Brasil rural, em 29, 30, né, e transformou num Brasil que tinha um índice de crescimento que hoje se diz que são índices chineses de desenvolvimento. Isso tudo tem muito a ver com o trabalho de Getúlio Vargas, em defesa da soberania do Brasil, em defesa do trabalho do brasileiro, em defesa das grandes empresas. Enfim, o Brasil moderno começa com Getúlio Vargas e a elite, essa elite que teve a época do café, que vivia da venda do café, e depois... Sempre tem um ranço muito grande em relação ao trabalhador. Eles se consideravam... O Brizola brincava muito com esse pessoal, né? O Brizola dizia que esse pessoal gostava muito de usar viludo no calor do verão aqui do Rio de Janeiro, só para imitar o europeu, porque... Enfim, é isso. Esse pessoal vive hoje pensando na compra que vai fazer em Miami, amanhã não está preocupado com as coisas do Brasil, porque veio um Brasil com uma forma de ganhar dinheiro para gastar lá fora. Beto, lembrando aí todo esse trabalho de construção do Brasil, quais são os pilares que você considera fundamentais que Getúlio colocou para o Brasil chegar a quase as portas de ser considerada a quinta economia do mundo durante, um pouquinho depois do governo Lula? Essa, inclusive, é uma afirmação feita pelo economista Marcos Poshman, né? Que ele disse que se a economia do Getúlio, a política econômica do Getúlio, tivesse continuado, o Brasil hoje, mais do que a quinta, seria a terceira potência mundial. Marcos Poshman. E mesmo com todos os que quiseram destruir a do Getúlio, quase chegamos a... Quase chegamos. Chegamos a sexta, quase chegamos a quinta. Claro, quase chegamos. Então, é uma situação muito importante. Os pilares são as empresas estatais. Quer dizer, o que o Getúlio fez? Você não constrói um país sem um protagonismo de Estado. Tem que ter uma, digamos, uma relação com o setor privado? Tudo bem. Mas o setor privado tem que se submeter, digamos, a objetivos traçados pela política nacional. Objetivos sociais, claro. Então, é uma coisa, tem que ter um plano estratégico. E aí, a... Porque senão você se submete ao mercado. E o mercado, ele não tem solidariedade. O mercado, ele é discricionário, ele é concentrador, pela sua natureza. Já as políticas públicas, elas são um plano de ação de uma sociedade, onde o Estado assegura o cumprimento daquilo. Isso que o Getúlio fez. Você veja. O mercado não depende de voto, né? O mercado não consegue detectar momentos próximos de convulsão social. Esse mercado é uma coisa... Exatamente. Então, o Getúlio, ele, por exemplo, ele era tão... Como o Mané disse, ele é o pai da industrialização brasileira, mas ele já pensou no século XXI. Ele inaugurou, ele fundou o programa nuclear brasileiro, com o almirante Álvaro Alberto. Ele tinha o apoio de militares nacionalistas, que, aliás, fazem muita falta hoje. Fazem muita falta hoje. Esses militares nacionalistas, em torno do lote, do Clube 3 de Outubro, eles tinham uma participação muito direta naquela empreitada, né? De levar adiante. Tanto é assim que a própria Revolução de 30, que traz Getúlio ao catete, é uma aliança cívico-militar. Não foi o Chaves que inaugurou isso. O Getúlio já tinha inaugurado isso na América Latina, né? A aliança cívico-militar se fez na Revolução de 30 no Brasil. Mudou. Mudou a cara do Brasil, porque as mulheres que não existiam, passaram a ser cidadãs, com direito a voto. Antes da França. Antes da França. A França só deu direito de voto para as mulheres. A França, que se arrota tanto... Eu sou a campeã da democracia, a mãe do iluminismo. Só em 46, que deu direito de voto para as mulheres. O Getúlio já tinha organizado isso aqui em 1932. Na Constituinte de 1934, teve a participação direta dos operários eleitos em sindicatos na Constituinte. Porque se fosse para eleger mediante o voto aberto, não elege operário. Veja quantos operários tem hoje no Congresso brasileiro. Nenhum. Certo? Quase nenhum. Quase nenhum. Quanto trabalhador de rurais tem? Deve ter dois. O João Daniel do MST e aquele outro da Bahia também. Então, quer dizer, o Getúlio foi iniciando esse processo todo, mas ele não era apenas econômico. Ele também era um cara ligado à questão da cultura. Ele abriu o teatro municipal. Chamou o maestro, né? Lobos, para cuidar da educação musical da juventude brasileira. Hoje nós temos a nossa juventude muito deseducada. O teatro municipal tinha sua entrada proibida aos negros. Getúlio abriu o teatro municipal à presença da comunidade negra. Criou o teatro experimental com Abdias Nascimento. Quer dizer, ele criou a rádio Mauá, para nós que falamos tanto em questão de comunicação, ele criou uma rádio Mauá que tinha como redatores Manoel Bandeira, Carlos Monte Andrade, Cecília Meirelles, Nestor de Holanda, e entregou àquela emissora a gestão participativa dos trabalhadores, dos sindicatos trabalhadores. Então ele inovou coisas que, por exemplo, governos recentes de esquerda, do PT, não conseguiram resolver a democratização do direito de comunicação. Descriminalizou o samba também, né? O samba, a questão da escola de samba, foi o Getúlio quem legalizou as escolas de samba, que eram consideradas marginais em núcleos de bandidagem. Só que o Getúlio condicionou, convocou-as e disse, vocês podiam fazer samba sobre a história do Brasil. Como diz a nossa saudosa Bete Carvalho, foi aí que eu aprendi a história do Brasil. Joaquim José da Silva Xavier. Isso era um samba, pô. Samba, né? Esqueci o nome agora do autor, mas do Mano Desta Viola. Mano Desta Viola. O samba é fantástico. E aí o povo aprendia pelo samba, conhecia a história dos seus personagens, Tiradentes, quem era e tal. Bem diferente, né, Mães Dense? Agora, o Maneschi, João Goulart foi ministro do trabalho do segundo governo, né, do Getúlio. E aumentou o salário mínimo em 100%, e isso foi um dos motivos, inclusive, daquela campanha toda para tirá-la do governo. Manifesto dos coronéis, né? Então, como é que você relaciona aí essa questão do Getúlio e da garantia dos direitos dos trabalhadores, que gerou depois o próprio governo de João Goulart, né? Como é que você falaria para os nossos telespectadores aí sobre isso? Getúlio foi uma pessoa, uma figura fundamental nessa questão dos direitos dos trabalhadores. Eu me lembro que uma vez eu fazia um jornal de uma empresa, a Papel Piraí. Fala em Barra do Piraí, aliás, em Piraí. A Papel Piraí é uma da Sousa Cruz, que na época era a única fabricante de papel de cigarro aqui do Brasil. Aí eu peguei um... fazia um jornal da empresa, né, e eu achei muito interessante isso, que aí aqueles velhinhos que estavam se aposentando, ganhando relógio, ganhando aquela lembrança da fábrica que estavam indo já para a aposentadoria, aí um deles eu tinha que entrevistar para o jornal, né? Aí eu sentei com esse senhor, um antigo operário lá da fábrica de papel Piraí e fui conversar com ele sobre a vida, sobre a aposentadoria dele, aquelas coisas todas. E conversa vai, conversa vem, lá pelas tantas. Aí eu falei para ele, e o senhor, o que o senhor acha do governo, dessas coisas, etc e tal? O velho era... o senhor era getulista. Olha, ele começou a falar, sabe, quando eu comecei a trabalhar aqui na fábrica de papel Piraí, a gente não tinha horário de trabalho, a gente não tinha descanso semanal, a gente não tinha férias, e foi Getúlio que fez isso tudo. E o velho era um getulista, ele falou e começou a contar as histórias do antes e do durante. Isso foi na década de 70, mais ou menos. Aí quando a gente vê que Getúlio, lá nos anos 40, né, logo depois da Revolução de 30, uma das primeiras leis trabalhistas que ele fez, foi exatamente ali nos dois terços, né, para facilitar a vida do brasileiro no mercado de trabalho que era controlado muito por estrangeiros. Eles abriam totalmente o mercado, como estão fazendo agora de noite, de novo. O brasileiro, de repente, tem que pedir licença para poder trabalhar no país dele, porque com essa venda, com esse controle internacional da economia brasileira, hoje os chefes, quer dizer, o brasileiro está ali, de repente, para abrir um buraco na enxada, né, e tem um sargente antes lá, um encarregado estrangeiro, para dizer o que ele tem que fazer. Isso fazendo um paralelo simples, mas na escala industrial, enfim, nos trabalhos em geral, os bons empregos eles reservam para os caras deles que estão trazendo lá de fora, que plegando no Brasil, e nós brasileiros. Então, quando a gente vê essa internacionalização, essa venda, essa privataria geral das grandes estatais criadas por Getúlio Vargas, hoje está se falando da privatização da Petrobras. Isso é um crime. Só um cara completamente beóso, está levando muito dinheiro em torno disso, pode defender uma posição dessa. Por que o Brasil... Por que foi criada a Petrobras? A Petrobras não é uma coisa que nasceu do nada, não. Isso não foi uma coisa que surgiu assim. Na década de 30, o Brasil não tinha uma única refinaria, um único poço de petróleo, não tinha refinarias, nós tínhamos três pequenas refinarias, uma miudinha em São Paulo e duas pequenininhas lá no Rio Grande do Sul, porque o Uruguai já era muito mais desenvolvido nesse setor do que o Brasil. O Brasil não tinha nada, não tinha refinarias. Então, foram conquistas que foram os poucos chegando. Quando chegou, na véspera da Segunda Guerra Mundial, o Getúlio já tinha feito, no início da década de 30, logo depois da Revolução, na Constituição de 34 e confirmando na Constituição de 37, o Código de Minas de Getúlio. O Getúlio acabou com aquela bagunça de concessões, como está virando de novo, aquela confusão geral que todo estrangeiro tem direito a um pedaço. Nesse livro do Era Vargas, do nosso amigo José Augusto Ribeiro, muito excelente fonte de informações sobre esse período, são três grandes livros, o José Augusto falava que a Amazônia inteira estava na mão de um cara, era uma concessão de um sujeito. Imagina, milhões de quilômetros quadrados na mão de um vigarista estrangeiro. Estado-heróia. Estado-heróia, porque eles tinham interesse em manter aquilo como reserva deles, como eles tiveram interesse de fazer isso o tempo todo. E Getúlio foi forçando a barra, ele fez o Código de Minas, depois, na véspera da Segunda Guerra Mundial, o Brasil sem produzir petróleo, sem ter refinaria, nós éramos totalmente dependentes de importações do estrangeiro. Tudo. Um litro de gasolina dependia de uma refinaria, sei lá de onde, ou do Uruguai, dos Estados Unidos, sei lá. E esses caras ganhavam... A Standard Oil era o mercado cativo deles, eles não queriam. Nessa época, o Monteiro Lobato é um cara que foi importante também nessa época, como empreendedor privado, como pessoa que conhecia nos Estados Unidos de desenvolvimento americano e quis tentar fazer isso aqui no Brasil. E ele escreve um livro histórico, até quem leu, conhece, O Escândalo do Petróleo e Ferro, que fala de duas grandes controles externos para que o Brasil não tivesse petróleo nem ferro. O Brasil não produzia enxada, não produzia foice, para cortar o mar. Inclusive, o Getúlio, ainda estudante, foi receber o presidente anterior, e ele, na faculdade de Direito, se não me falha a memória, ele disse que tinha que mudar isso. Para o livro da turma dele, de Direito. Exatamente, porque ele disse isso, que nós mandamos o ferro para lá e compramos a enxada. E é isso que eles querem que nós façamos de novo. Eles querem levar... Hoje, o Brasil, hoje, hoje, neste ano que nós estamos vivendo, o Brasil está mandando petróleo de altíssima qualidade, tirado do pré-sal para o exterior, pior ainda, as estrangeiras estão tirando petróleo do Brasil e pagando uma mixaria de impostos, não pagando praticamente nada, graças também a uma lei entreguista de Fernando Henrique Cardoso. É bom a gente dar o nome aos bois. Em 1997, Fernando Henrique Cardoso quebrou o monopólio da Petrobras, que é uma das explicações do fortalecimento da Petrobras ao longo desses anos todos. Ele quebrou esse monopólio em 1997 para abrir o subsolo do Brasil para os estrangeiros. Isso foi ao Supremo, através de uma ação de inconstitucionalidade, que foi impetrada até pelo senador Requião, que foi um cara importante nisso. Isso foi a discussão, houve um empate dentro do Supremo, porque se a petroleira estrangeira tirar o petróleo do subsolo, é do Brasil ou é dela? Porque pela Constituição, graças ao Código de Minas, ainda do Getrolete, ainda é nosso, é da União, é de cada um dos brasileiros que estão aqui nos assistindo. E o que o Supremo fez na época do Nelson Jobim presidente? Ele deu um voto de Minerva a favor das petroleiras. Então, é isso, e hoje elas estão extraindo o petróleo do Brasil, levando esse petróleo para fora, e tem uma questão que é fundamental, que é importante que o brasileiro entenda. Como vender a Petrobras, como privatizar a Petrobras, agora que nós estamos no pré-sal? Isso. A Petrobras levou 60 anos para produzir o primeiro milhão de barris de área de petróleo, 60 anos, com o campo já produzido e milhares de poços exploratórios sendo feitos. Hoje, com 50 e poucos poços já perfurados no pré-sal, nós já produzimos um milhão de barris de petróleo por dia. À medida que esses poços foram sendo feitos, à medida que o Brasil for perfurando a Petrobras, for perfurando mais coisas, isso é a maior descoberta da indústria petrolífera mundial. Está aí disponível, e os caras estão querendo privatizar a Petrobras? Por mentira? Dizendo para aumentar a eficiência da Petrobras? Acorda, Brasil. Então, nós estamos debatendo aqui o dia 24 de agosto de 1954, o suicídio de Getúlio Vargas, fazendo um programa especial sobre a importância de Getúlio para o país, para o Brasil e para os brasileiros. Ainda nesse assunto do petróleo, Beto, mas os técnicos entendidos, cientistas norte-americanos, não concluíram, anos atrás, no início do século XX, que o Brasil não tinha petróleo? Como é que... Conta essa história aí. O famoso relatório Link, ele veio aqui, era um técnico norte-americano, e disse que no Brasil não havia petróleo e nunca haveria petróleo. Não tem uma gota de petróleo. Será que o petróleo surgiu depois? O petróleo veio depois, trouxeram... Petróleo que é de tantos anos, né? É, eu queria até lembrar essa questão aí do Anesco, porque uma coisa muito importante é que em 1938, o Getúlio já tinha nacionalizado o petróleo, muito antes da Petrobras. Porque ele percebeu, e veja bem, em 1938 já era o Estado Novo. Tem alguns autores, como Gilberto Vasconcelos, que é um grande especialista em Vargas também, mas o próprio José Augusto Ribeiro explica muito bem o período do chamado Estado Novo, que era uma reação a uma tentativa de golpe. É, isso aí eu queria puxar depois aí, as polêmicas que setores progressistas de esquerda confundem com o Getúlio, né? É. Mas sobre o petróleo, em Chile. Mas sobre o petróleo. Naquele momento, o Getúlio baixou um decreto, né? Primeiro ele nacionalizou tudo, mas em 1932 ele já tinha baixado um decreto dizendo que por causa dessas concessões que se davam, da Amazônia. A Amazônia estava fatiada em seis províncias para a Estandaróia. O Getúlio acabou com a farra. Se não o decreto, a partir de hoje, qualquer concessão depende do governo central. Porque antes qualquer governo de Estado dava. Ele acabou com a farra. E tem uma atualidade enorme do Getúlio também que durante a guerra faltou. É, não tinha. Faltou gasolina, faltou, né? O que o Getúlio fez? A frota do álcool. Ele criou a base energética do álcool da mandioca. Antes da cana era da mandioca. Então, é biomassa, né? Que o Bautista... Grande Bautista... Grande Bautista Vidal, por exemplo, reconhece até que a mandioca tem um... Valor energético. Valor energético superior ao da cana. E aí criou o trem do álcool, criou postos de abastecimento para carro com álcool da mandioca, a frota de navio do álcool. Quer dizer, então o Brasil pôde atravessar a guerra com essa. Então tem coisas muito inventivas da parte do Getúlio na esfera da energética. Mas também na questão da energia hidrelétrica, né? Foi ele quem criou a usina de Paulo Afonso. Você que é nordestino, né? Com muito... Com muita... Penedo ou lagoas? Então, você sabe muito bem a importância que tem Paulo Afonso para o Nordeste. Claro. Né? Foi o Getúlio que levou a energia elétrica para o Nordeste, onde tudo antes era na voz do Gonzagão e Lampião de Gás. Né? Bem cantado pelo Gonzagão, muito poética. Mas a gente precisa manter a poesia, mas ter energia elétrica. Né? Então, quer dizer, o Getúlio tem uma atualidade pela... Pela essa transformação que ele fez. O país deixou de ser agrário para ser um país que se inclui entre as maiores potências do século XX e agora do XXI. Agora, se existe sempre um setor querendo fazer o Brasil voltar a ser fazenda, é a luta que nós estamos fazendo agora contra o governo desse senhor que está aí. Então, entrando já, engatando aí, para você falar depois do Manesco, exatamente essas tentativas de destruição do legado de Vargas, que é, no fundo, a destruição... Se o Vargas construiu, foi o construtor do país, querer destruir as conquistas de Vargas é destruir o Brasil, né? O que é a desregulamentação, se não a destruição da era Vargas? Destrui-se. Desregulamentação do trabalho. Desregulamentação do Estado. Né? Supremacia da oligarquia financeira. O Getúlio criou, nacionalizou bancos e criou o monopólio estatal do seguro e resseguro. Sabe quando foi quebrado esse monopólio? Quando o ministro da Fazenda era Paulo Palocci. Palocci. Antônio Palocci. Ou seja, que induziu o Lula a erro. E os banqueiros comemoraram. Lula, muito bem, nós esperamos há 70 anos por essa novidade. Antes do Manesc, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos já discutindo Getúlio Vargas, certo? Veja aí o nosso telefone e e-mail para você interagir com a gente e dar opinião sobre esse programa que debate a importância de Getúlio Vargas para o Brasil. Estamos de volta com um programa especial sobre Getúlio Vargas, analisando o dia 25 de agosto de 1954, que foi muito importante para o país. E nós estamos repercutindo aqui com Beto Almeida, que é diretor da Telesur, e com Oswaldo Manesc, escritor, jornalista e também da Associação Brasileira de Imprensa. Manesc, era você que estava analisando aí essa questão da luta do petróleo, e como é que você inclui também a Associação Brasileira de Imprensa, que foi uma base fundamental da campanha. Uma das questões relacionadas ao petróleo foi um assunto que ganhou a opinião pública. Quer dizer, além do trabalho de Getúlio Vargas, que é um trabalho fundamental, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e a gente não ter petróleo, não ter refinaria, não ter nada disso, ele partiu para a construção de uma solução brasileira disso. E é muito importante que ele criou, com essa ideia, ele criou o Conselho Nacional de Petróleo, e convidou para assumir esse Conselho Nacional de Petróleo, o primeiro presidente do Conselho Nacional, foi o general Júlio Horta Barbosa, que era presidente do clube militar, uma pessoa muito influente dentro das forças armadas, que era uma preocupação também, o Beto já tocou nesse assunto, das forças armadas brasileiras. Como é que ficava o Brasil, com a Segunda Guerra Mundial, sem petróleo, sem combustível, líquido, sem ter condições de levar à frente a economia brasileira. Então, isso foi uma coisa que preocupou muito, e foi muito importante essa campanha do Petróleo é Nosso, que mobilizou o clube militar, mobilizou a ABI, que tinha uma vinculação também muito grande com o Vargas, porque o Vargas sempre valorizou muito esse trabalho da imprensa, sempre valorizou muito esse trabalho de dar opinião pública, ele sempre também teve um olho clínico para esse assunto. Criou o Jornal Última Hora. Criou o Jornal Última Hora. Escola do Jornalismo. Isso já, um pouco, e lá no segundo governo dele, antes ele criou a Voz do Brasil, que é uma coisa super importante, que era do rádio, né? A Rádio Nacional também. Então, Getúlio sempre teve um olho muito importante. E a campanha do Petróleo é Nosso, quer dizer, era um movimento civil, militar, porque o Horta Barbosa tornou-se também presidente... Da campanha, né? É, presidente, como é que se chama? Honorário, né? Ele era o presidente honorário da campanha do Petróleo, que foi uma campanha que funcionou muito, é interessante a gente conversar com as pessoas, que mobilizou, via câmara municipais, principalmente, e assembleias estaduais, mobilizou a opinião pública nacional da época. Foi uma campanha que ganhou o Brasil. Eu me lembro daquele senador lá do Amazonas, aquele... Que era até muito conservador, mas... Foi do PDP. Não, o outro, que era o... O Etica, aquele magrim, que eu esqueci o sobrenome dele, que morreu até no exercício do mandato, mas, enfim, ele mesmo esqueci, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Mas, enfim, ele, que é uma pessoa conservadora e direita lá no Amazonas, ele disse, olha, eu tenho muito orgulho de ter participado daquilo. Foi uma coisa que mobilizou o Brasil. em defesa de uma coisa que nós não tínhamos, que era petróleo. E isso foi muito importante, que o Getúlio Vargas, para você ter uma ideia, em 1951, quando ele volta, como escreve na Carta de Testamento, nos braços do povo, em eleições diretas, ganhou da direita, varreu a direita, foi uma explosão de Getúlio Vargas na eleição de 1950, e a primeira providência dele, uma das primeiras providências, ele mandava uma mensagem, ele montou uma super assessoria econômica, com o Rombolo de Almeida, com o Jesus Soares Pereira, que era um cara que ajudou ele na construção do Conselho Nacional de Petróleo, lá atrás, no primeiro governo, um cearense. Renato Rangel. É. Então, ele montou essa assessoria, e esse pessoal, coordenado pelo Jesus Soares Pereira, no segundo governo dele, de 1950, prepara a mensagem, que ele, Getúlio, o tempo todo cobrava deles, discutia, conversava, era uma assessoria que funcionava à parte da... nem era muito... não se expunha, não era muito exposta, era uma coisa que funcionava dentro do Palácio do Catete, uma coisa muito dele. Era o verdadeiro ministério. Era o verdadeiro ministério da economia da época. E o que o Getúlio faz? Ele monta todo esse trabalho da mensagem para a criação da Petrobras, que foi em discussão dois anos no Congresso. A mensagem, a lei do M.L. 4 foi sancionada no dia 3 de outubro de 1953. A Petrobras, que é o fruto dessa lei de 2004, da criação da Petrobras, foi instalada, se eu não me engano, no dia 10 de maio de 1954. Getúlio se matou três meses depois, no dia 24 de agosto. Por isso que nós estamos fazendo esse programa. E é importante que se diga, que as pessoas, muita gente não sabe disso, dois dias antes dele se suicidar, já estava escrita a carta de testamento, já estava escrevendo, ele convoca ao Palácio do Catete o coordenador desse trabalho de reconstrução da Petrobras, que era o Jesus Soares Pereira, a quem ele, inclusive, tinha encarregado de montar a primeira diretoria da Petrobras. E ele, Vargas, escolheu o presidente. Ele chamou o homem de direita, porque foi o primeiro presidente da Petrobras, que era um cara que, inclusive, se discutia sempre do lado contrário ao Getúlio, que foi o Juarez Tabra, que era tenente lá de 1922 também. Foi da coluna. Foi da coluna. Mas ele era contra, ele era um cara que defendia, de certa forma, os interesses. Era conservador. Conservador e defendia, de certa forma, a presença estrangeira na área de petróleo. Getúlio sempre foi na linha do Arthur Barbosa. O Arthur Barbosa que era o militar e dizia, com todas as letras, que, nisto, jamais participação de estrangeiro. Era a cabeça do Getúlio também. Agora, fale um pouco também daquela sede da ABI. Quem é que cedeu essa sede à Associação Brasileira de Imprensa? Porque se fala muito do Getúlio, e eu vou perguntar logo em seguida ao Beto, sobre essa questão do ditador e tal. E como é que ele deu uma série para o jornalista? Não foi só para o jornalista, não. Getúlio era um cara que tinha uma preocupação com as coisas do Brasil. O Clube de Engenharia também foi o mesmo processo. A Engenharia Brasileira sempre foi uma preocupação de Getúlio. Ele, a preparação da mão de obra brasileira também, ele cria o Senai, o Sistema S, para preparar o trabalhador. Cria a Universidade do Brasil. O Getúlio era um cara que... E também, aquele prédio da ABI também foi o Getúlio. Ele, inclusive, é o patrono da ABI, né? Sim, ele é o patrono, ele... Estatutariamente. É, ele constrói aquele prédio... Era outra época, né, gente? Vamos também... Às vezes, o presidente tinha muito mais poder do que teria hoje. Eu não imagino uma coisa dessa. Mas o Getúlio constrói o Clube de Engenharia, chama os engenheiros, combina com eles, acerta com eles e constrói aquilo. Faz a mesma coisa com o jornalista. Chama a direção da ABI, que é uma entidade que hoje tem 111 anos de vida. Quando o Getúlio estava no poder, a ABI já existia. A ABI é do início do século XX. O Getúlio chegou ao poder em 30. A ABI é de... É de 7... 6 ou 7? Não, 7... 111, então, é de 18. É de 1906, eu acho. É, é bem início do século mesmo. A fundação da ABI. Me fugiu a data aqui. Mas, de qualquer forma, foi uma coisa combinada, etc. Os jornalistas, a instituição faz um concurso de projetos, etc. Ganha um projetista famoso, na época, também me fugiu. Eu sou péssimo para guardar o nome, gente. Desculpa. Mas, enfim... Mas quem quiser visitar ali é só passar. Tem muitas visitas, eu soube, tem muitas visitas internacionais de arquitetos. Olha, a ABI, a gente tem... Vamos ver. O Araújo, Porto Alegre, 71, no centro do Rio. Então, isso é uma coisa importante que a gente fale também, porque a ABI foi a primeira instituição do âmbito do jornalista. Chama-se a Casa do Jornalista até hoje. Mas, naquela época, vamos lá. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Primeiro ponto. Então, era o grande centro do Brasil, do país todo. Vinha o Rio de Janeiro, claro, por conta do poder político do Rio de Janeiro, todo mundo que se pudesse imaginar. Eu me lembro de um porteiro, desculpe, um ascensorista lá na ABI. Eu esqueci, me fugiu o nome dele, que eu sou péssimo para gravar nomes. Sabe qual era o orgulho daquele senhorzinho que tinha lá? Primeiro que ele já estava trabalhando há uns 50 anos lá na ABI, ou 40 e tantos anos, já estava apontando, mas continuava nativo. Foi um dia ter transportado no elevador dele o Gagarin. O Gagarin. Então, era uma coisa que ele tinha o maior orgulho. E todo mundo, o Chá, o Fidel Castro, tudo que você possa imaginar, que vinha o Rio de Janeiro, que vinha o Brasil naquela época, passavam na ABI, porque a ABI centralizava. A ABI tem uma característica... A ABI não é um sindicato. A ABI, desde a origem dela, concentra jornalistas e sempre teve uma luta maior, porque não é só pela questão da imprensa, da liberdade de imprensa. E nem é da questão do jornalista. A ABI sempre teve uma luta muito importante na questão da Segunda Guerra Mundial, na questão do petróleo, na questão da democracia. O doutor Barbosa Lima Sobrinho, junto com... Foi lá assinar, foi um dos signatários do pedido de impeachment do Collor. O doutor Barbosa Lima Sobrinho, presidente da ABI, foi o vice-presidente da anticandidatura de Ulisses Guimarães, lançada em 7-3, que foi fundamental para a vitória da oposição na época da ditadura de 7-4. Então, a ABI tem história, realmente tem história. E esse prédio faz parte dessa história. E hoje a situação da ABI está bem difícil. Isso. Isso é para outro assunto que nós vamos gravar. Agora, Beto, vamos falar um pouco sobre as dificuldades de... É claro que os norte-americanos e os lacaios do imperialismo, vamos dizer assim, aqueles que estão mais para ficar sabujo dos Estados Unidos e tal, são contra Getúlio, é claro. Agora, também há uma confusão em vários segmentos progressistas. Então, o surgimento e a necessidade do Estado Novo fez com que várias pessoas disseram, não, eu sou getulista, mas menos no Estado Novo e tal. Como é que você contextualiza a necessidade que foi a instalação do Estado Novo? Bom, nós estávamos no pré-guerra. Havia a ascensão do nazismo. E houve uma tentativa injustificável, que foi o levante de 1935, no Brasil, quando o governo de Getúlio Vargas estava fazendo, por exemplo, as leis laborais, os direitos dos trabalhadores, direito de férias, licença maternidade, tudo isso estava sendo construído e estava fazendo auditoria da dívida externa contra os banqueiros. Reduziu a dívida externa pela metade e cancelou os contratos fraudulentos que havia na dívida externa. Então, quer dizer, por que fazer um levante contra o governo dessa natureza? E ainda mais que em 1934 houve a constituinte e o Getúlio foi eleito. Getúlio era um governo constitucional em 1935. Então, aquilo gerou uma onda anticomunista, porque a tentativa do movimento liderado por Prestes de fazer um golpe que previa, inclusive, o assalto ao poder e até mesmo o assassinato de Getúlio Vargas, aquilo causou nos setores conservadores uma histeria anticomunista tremenda. E houve muitas prisões, muitas até Getúlio não conseguiu impedir, como de amigos dele, como o prefeito do Rio de Janeiro, Pedro Ernesto, que era um amigo de Getúlio, não era comunista. Mas a onda de anticomunismo engolfou tudo, e todo o graciliano Ramos foi preso também. Getúlio conseguiu soltar o graciliano Ramos. Então, soltou um dos líderes daquele movimento, que era o argentino Rodolfo Schultz. Getúlio mandou soltar. Depois, ele impediu a instalação da pena de morte no Brasil, que iria pegar o Prestes. Pegaria o Prestes. Quer dizer, a direita, que estava dentro do governo Getúlio, porque Getúlio era um movimento de frente ampla, que ia de setores de esquerda, Inácio Rangel, Rômulo de Almeida, Jesus Soares, Joaquim Pimenta, que foi o advogado que redigiu a CLT, era socialista, revolucionário, até setores conservadores. É, para o movimento contra o império. Essa era a natureza de Getúlio. Isso não foi bem entendido pela esquerda. A esquerda sentia que o nacionalismo revolucionário de Getúlio competia com ela. Isso não é só um problema brasileiro. O peronismo também na Argentina, o Partido Comunista ajudou no golpe de Estado contra o Perón, em 55. Participou do golpe. O Partido Comunista não ajudou o Fidel Castro e vários outros partidos. Acho que na Guatemala, não foi? Carágua, Guatemala. No Carágua, por exemplo, o Partido Comunista foi inicialmente contra... Então, eles estavam muito rígidos, né, de entender qual a melhor estratégia. E aproveitando-se disso, a direita, os setores da elite, fizeram uma campanha para Getúlio, ditador, ditador. Ora, naquele momento, Moisés, o Churchill suspendeu os direitos democráticos, governou por 10 anos sem eleição. O Roosevelt fez um monte de restrições aos direitos democráticos nos Estados Unidos, criou campos de concentração para japoneses no período da guerra, né, mas todo mundo só critica o Getúlio Vargas. Ninguém critica o Churchill, ninguém critica o Roosevelt, critica só o Getúlio. E foi exatamente nessa época que o Getúlio, né, inclusive sabendo do apoio popular que recebeu, você sofre três tentativas de golpe militar armado, de 1932, em 1935, em 1937, você reage e, ao mesmo tempo, você instala, no período do Estado Novo, a Siderúrgica Nacional, a Auditoria da Dívida Externa continuou, a Usina de Volta Redonda... O Postman diz que foi a fase que mais se desenvolveu a construção da industrialização. Do Estado Nacional. É uma outra coisa que vocês não tocaram, que é a questão da Olga. A Olga binária. Sim. Porque, em 1935, a Olga... Você está aí para tocar, pode tocar para a gente. Não, eu vou tocar nesse assunto, porque, de uma maneira geral, né, não, porque o Getúlio mandou a Olga para morrer em campo de concentração. Foi uma decisão da justiça, né? É? Foi uma decisão da justiça. Não só foi uma decisão... Supremo. É, foi uma decisão que ocorreu todo, os trâmites todos, etc e tal, mas é importante que se diga que o ano que a Olga foi extraditada, do Brasil tem um detalhe fundamental que as pessoas também não levam em conta. Em 1936, a Alemanha estava fazendo as Olimpíadas e Munique. A Alemanha de 1936 não é a Alemanha de 1945. Em 1936, a Alemanha era um país com o qual o Brasil tinha as relações normais, o mundo tinha relações normais. não era o Estado que se tornou pós-39, pós... Até porque o Hitler foi escolhido, né? Sim, foi lá o caminho dele por dentro da Alemanha. Mas é importante que se diga também, para que as pessoas compreenderem isso aqui, o primeiro campo de concentração que efetivamente foi conhecido no mundo, que se tornou conhecido, foi quando as tropas da União Soviética entraram na Polônia, que aí bateram com o primeiro campo lá. E foi aquele espanto do mundo com aquela situação. E quando chegam na Alemanha, também encontram aquele monte de campo, mas já no final da guerra. Então, é preciso que as pessoas também compreendam que a Alemanha de 1936 não é a Alemanha do final da guerra quando os aliados entram fisicamente nesses campos de concentração e veem o horror do Holocausto. Agora, eu acho até uma mentira histórica os caras chegarem e afirmarem não, o Getúlio pegou a Olga e mandou para a campo de concentração. Não é isso. Não é isso. Houve todo um processo, houve a questão do julgamento, dos direitos e tal. E como o Beto falou aqui, era um governo de amplo aspecto. O ministro da Justiça de Getúlio, o cara que mais brigou pela extradição da Olga, era aquele Roa lá de São Paulo, que era, por sua vez, anistiado de 1932. Ele estava lá com os paulistas dando tiro no Getúlio de 1932. Ele era golpista de 1932, foi para o exílio no exterior e o Getúlio traz o cara, bota o cara no ministério dele e ele é o fundador da Liga Anticomunista e também, depois de 1935, e é também um dos fundadores da USP. Então, a gente entende, indo lá no fundo, um pouquinho desse sentimento anti-Getúlio da elite brasileira. Isso, e é importante, eu queria pegar esse resgate, nós estamos aí caminhando para o final do programa, que era exatamente para falar dessa ilha, que é essa tal de, que eles chamam de revolução constitucionalista de 1932, quando todo mundo sabe que aquilo ali foi um contra-golpe. Era uma tentativa de voltar à constituição de 1898. Então, quer dizer, quando eles falam em reconstitucionalização, era voltar à constituição da República Velha, era um atraso total. Ou seja, como diz o... Anti-revolucionário, né? Era um reacionário, totalmente reacionário. Tanto é assim que o Getúlio já havia marcado o calendário eleitoral em 1932, já havia estabelecido o direito de voto, o voto secreto e o voto das mulheres. Então, quer dizer, quando houve a constituinte, convocada em 1933... Ah, a justiça eleitoral é de 1934, se eu não me engano, que ela foi fundada, foi a Constituição de 1934, né? Pois é, mas a eleição foi em 1933. O Getúlio preparou para fazer... E eles queriam, não, não aceito, não é verdade e tal, entendeu? Então, quer dizer, na verdade era um movimento que era apoiado, inclusive, pelos credores, que estavam sofrendo a auditoria da dívida externa, eram os ingleses que apoiavam aquele movimento de 1932, era o movimento das elites paulistas. E uma coisa que teve muito importante, e a gente mostra no documentário, é que as granadas que eram lançadas pelos soldados de São Paulo contra as tropas de Getúlio Vargas, elas não explodiam. Foram verificar, naquelas granadas só tinha areia. Então, a classe superária de São Paulo ofereceu essa solidariedade à Getúlio Vargas, colocando a areia nas granadas que eles próprios fabricavam. Então, nós vamos encerrar aqui, por mais que o legado do Getúlio, a gente poderia fazer vários programas, né? E eu queria que vocês... Porque teve outras coisas, Getúlio pegou as bandeiras estaduais, né? Acabou com todas elas para se entrar no Brasil. Unificou o Brasil. Construiu o Brasil e tal. E não é à toa que esses pseudo-governantes aí que assumem sempre querem... A referência é a negação do Getúlio e tal em conto nação. Se for possível, uma sugestão, mas é essa. O senador Roberto Requião leu na tribuna do Senado a carta-testamento do Getúlio. Esse vídeo está na internet e você poderia colar juntamente com aquele trailer sobre o documentário Getúlio Vargas e a transformação do Brasil. Você se antecipou aí que eu ia falar do trailer do vídeo aí da fundação, mas essa... Vamos incorporar essa leitura da carta do Requião. Do Requião. Exatamente. Os Darcy Ribeiro diziam que era o maior documento da história política do Brasil. Agora eu vou dar cada um um minuto para as despedidas e para vocês ver quem que vai fazer mais conciso uma posição sobre o Getúlio Vargas. Agradecendo a presença de vocês nesse mais um programa aqui da TV comunitária. Oswaldo Manesco. O Getúlio Vargas é uma figura fundamental para a história do Brasil e é uma figura como nós dissemos aqui muito combatida por essa elite. A elite financeira, a elite intelectual, os acadêmicos, etc. E por conta até dessas divisões que aconteceram ao longo desse período. O Getúlio Vargas tem a fase do primeiro governo que vai de 30 a 45 e tem a fase do segundo governo. O governo na construção a gente vê que Getúlio foi um cara que sempre teve uma preocupação imensa com a questão da soberania nacional e matou-se para defender o seu legado político. De cara eu digo o seguinte, se Getúlio não se mata a Petrobras não estaria viva hoje. Bom, eu parabenizo a TV comunitária por essa... Esse tema é vetado nas grandes televisões. Só que tem democracia para discutir isso. Quero dizer que Fidel Castro na prisão tomou conhecimento da carta Testamento de Getúlio. Se comoveu muito. Ele estava preso em 53. E respondendo aí também algumas indagações de dúvidas do setor de esquerda, qualquer país que você tentar dar um golpe armado, seja Cuba, seja Venezuela, seja Uruguai, seja Argentina, haverá a reação e se aplicam as leis vigentes. Alguns países são leis racionárias, outros países são leis progressistas. É só você ver 11 de setembro, o que eles fizeram nos Estados Unidos. A lei patriótica que suprimiu a democracia. E a imprensa toda se ajoelhou tranquilamente. Muito obrigado pelo convite. Então, eu quero agradecer, além de agradecer aqui o meu amigo Beto Almeida, Oswaldo Manesco também. É uma oportunidade de estar aqui. Isso. Agradecer a você a paciência e a sua audiência aqui de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Vai aí o nosso site para você acompanhar a nossa programação, www.tvcomunitariatudojunto.rio O telefone e o e-mail para você dar a sua opinião sobre esse programa e outros da nossa grade. Obrigado e até um próximo Núcleo de Política e Cidadania aqui da TV Comunitária do Rio. e até um próximo Núcleo de Política e Cidadania. E até um próximo Núcleo de Política.